Oi, pessoal. Então, agora que a gente já apresentou o formato de pontos flutuantes da I3E, vamos falar um pouquinho sobre o algoritmo de soma e também depois de multiplicação a números de pontos flutuantes. Então, para começar, vamos começar fazendo como tem essa relação muito próxima da notação científica com o número de pontos flutuantes. Vamos começar com o primeiro notação científica em base 10, vamos ver os passos, e depois a gente passa isso para números binários. Então, vamos considerar aqui dois números que eu quero somar, dois números que eu estou aqui limitando a quatro dígitos, né? Então, 9,99 vezes 10 a 1 e 1,610 vezes 10 a menos 1. Note que ambos estão normalizados, né? Só um dígito antes da vírgula. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é alinhar os pontos decimais. Então, a gente vai, para alinhar os pontos decimais, o que a gente está querendo dizer é a gente vai ter que igualar os expoentes, né? O expoente menos 1 e 1 tem que ficar o mesmo expoente. Então, para fazer isso, a gente vai deslocar um número com menor expoente. Um número com menor expoente é 10 a menos 1. Por que essa escolha de deslocar um número com menor expoente? Ora, ele é um número que é, quando eu estou fazendo a soma, né? O número que tem mais peso no resultado final da conta é o maior número, né? Que eu tenho o expoente mais alto. Então, imagina que eu estou somando 1 bilhão com 1 bilionésimo, né? Qualquer erro de precisão que eu tiver no bilionésimo é muito pequeno, certo? De qualquer erro que eu possa introduzir se eu deslocasse 1 bilhão, né? Então, a gente acaba privilegiando o número maior em cima do menor, porque, para o resultado final, isso minimiza o erro de arredondamento, né? Então, a gente desloca aqui o número com menor expoente, que no caso é esse menos 1. Então, fica 0,016 vezes 10 a 1. Então, agora os dois estão com o mesmo expoente. Agora, a gente pode somar a mantissa. A mantissa vai ficar 9,99 mais 0,016, que é 10,015, né? Vezes 10 a 1, né? Que agora o expoente já está normalizado, né? Já está, melhor dizendo, já está alinhado, né? Agora, a gente precisa normalizar o resultado, porque a gente está com dois números antes do ponto decimal aqui. Então, para normalizar, fica 1,0015 vezes 10 ao quadrado. Só que a gente precisa fazer um arredondamento. Por que a gente precisa fazer um arredondamento? Porque a gente está trabalhando com números com quatro dígitos no total, ou seja, só três dígitos vão ser armazenados ali no final da sua apresentação binária, nos seus casos, né? A gente tem que arredondar. Então, fica um 0,015 arredondado. Vai para 2, vezes 10 ao quadrado aqui. Está aqui o resultado corrigido. Esse arredondamento e renormalização pode causar a necessidade de ser renormalizado, né? Então, arredonda e se for necessário, renormaliza quantas vezes for necessário, tá? Bom, agora vamos ver isso, essa mesma coisa, usando um número binário. Então, eu vou somar 1,000 base 2 vezes 2 a menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,1 na base 2, que é a mesma coisa que meio, né? Mais menos 1,1,0 na base 2, vezes 2 elevado a menos 2, que é equivalente em base decimal a menos 0,4375. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente alinha os pontos binários. Esse está menos 1, esse está menos 2, a gente desloca para que o número com menor expoente alcance o número com maior expoente. Então, fica desse jeito. 1,0,012,2 é menos 1, não mudou nada, esse expoente era menor, era maior do que esse aqui, né? E esse aqui a gente desloca para ficar menos 1, fica 0,001. Somamos a mantissa, fica 1 menos 0,01, fica 0,001, vezes 2 é menos 1. Normalizamos o resultado, né? Então, a gente vai ter que deslocar esse cara aqui, de duas casas aqui, três casas para ficar para cá, né? Então, 1,0002 vezes 2 elevado a menos 4. A gente arredonda o resultado, nesse caso não precisa fazer nada, e renormaliza o caso necessário. Vamos lá, 1,002 vezes 2 elevado a menos 4. E é igual a 0,0625, né? Que é o resultado aqui da operação que a gente está fazendo, tá? Bom, o processo parece simples, né? Como é que é o hardware para fazer a soma desses pontos flutuantes? Ele é um hardware que ele é bem mais complicado do que um somador de inteiros, né? Por que ele é mais complicado do somador de inteiros? Porque a gente tem que fazer esse alinhamento, depois a gente tem que somar dois inteiros, basicamente, né? Quando a gente está somando uma matice, basicamente, é como se a gente estivesse somando dois inteiros. Depois a gente tem que normalizar o resultado, verificar o overflow, fazer arredondamento, renormalizar caso necessário. Então, tem vários passos que não tem na soma de inteiros que a gente tem que fazer no ponto flutuante. Para fazer a soma do ponto flutuante em um ciclo de clock, isso seria, o ciclo de clock vai ter que ser muito longo. O que quer dizer muito longo? Ele vai demorar muito mais do que fazer apenas uma soma de inteiros. Porque somar inteiros, na verdade, é um pedaço desse processo todo de soma de ponto flutuante. Só que se você esticar o tamanho do ciclo, você vai penalizar outras instruções que poderiam ser rodadas mais rapidamente. Qual que é a consequência? Para somar dois pontos flutuantes, via de regra, a gente gasta mais do que um ciclo de clock. A gente gasta mais do que um ciclo de clock, duas, três, três ciclos se for necessário. A vantagem com tudo, existe aí uma vantagem, que é a gente consegue colocar tudo isso em um pipeline. Pipeline, a gente vai ver mais para frente, é uma maneira de fazer paralelização. Então, vamos ver mais ou menos como é que fica o hardware. E eu já explico por cima o que significa o pipeline aqui. Então, a gente tem dois números que a gente quer somar. Então, sinal, expoente, fração, sinal, expoente, fração, que é uma antissa, né? A gente soma os expoentes usando uma LU, verifica a diferença dos expoentes aqui. Eventualmente, a gente vai precisar fazer o alinhamento dos expoentes, como a gente está falando. A fração, ela entra aqui também para fazer a soma, uma LU maior, né? Que vai fazer a soma desses dois caras aqui. Por que que está a LU, né? Porque o expoente, se você for olhar o padrão 3E, é um número bem pequeno, né? Cadê aqui? Deixa eu achar. O expoente é de 11, só 11 bits no caso da precisão dupla. Por outro lado, são 52 bits no caso da precisão dupla também. Então, a gente precisa de uma LU, um somador que dê conta de somar dois números de 52 bits, né? Por isso que ele precisa ser uma LU maior. Só que antes de entrar na LU, pode ser que a gente tenha que ter feito um deslocamento nessa antissa pra que os pontos ficassem alinhados, né? Então, é que entra esse Shift Right. E aí, a entrada pra esse Shift Right, tem aqui uma entrada do controle, né? Que vai dizer quanto que tem que ser blocado ou não. Mas tem aqui também um MUX. O que que é um MUX? Um MUX é um multiplexador, é um cara que vai escolher uma entrada ou outra. Ele pode escolher a entrada da fração da mantissa do número que está à esquerda, né? Ou pode entrar aqui a mantissa do número que está à direita. E a mesma coisa aqui do outro lado, na outra entrada da LU. Ele pode pegar um ou outro, que é o número que não foi escolhido aqui, né? É o que foi escolhido aqui, é o que não vai ser escolhido aqui e vice-versa, né? Então, com esses MUX, ele escolhe qual que é a mantissa que entra do lado esquerdo, qual que entra do lado direito e qual é a mantissa que vai sofrer um deslocamento se é que vai ser necessário ser feito um deslocamento aqui, né? Muito bem. Passado essa etapa, então tem essa etapa aqui. Passa um deslocamento, alinhamento dos pontos, né? Comparar expoentes e alinhar os pontos. Segundo passo é a soma, que é feita por essa unidade lógica aritmética aqui gigante e tem que ter capacidade ali para somar os 52 bits, a versão double. Saindo da LU, aí a gente precisa fazer a normalização do resultado, né? Essa normalização pode ser que a gente tenha que deslocar para a direita ou deslocar para a esquerda para normalizar o resultado. E no arredondamento pode ser que a gente tem que incrementar ou decrementar o número para poder fazer isso usando aqui esse hardware de arredondamento, né? Esse passo aqui pode ser necessário ele voltar para cá, né? Para normalizar de novo. Ele roda esse passo quando ele for necessário. E aí tem aqui o resultado final. Onde que entra o pipeline aqui, né? Eu expliquei mais ou menos como está acontecendo aqui. Mas onde que entra o pipeline aqui? O fato é o seguinte. Se você for multiplicar um único, somar, um único par de números de ponto flutuante, você vai ter que esperar esses números passarem por todos esses estágios e sair aqui no final. Então vai levar, vamos dizer que cada estágio desse aqui leve um ciclo de clock, né? Então vai levar quatro ciclos de clock para o seu número sair aqui no final. Por outro lado, uma vez que o número passou pelo primeiro passo, então está aqui o número, o primeiro número, o número A e o número B. A partir do momento que o número A e o número B já estão no segundo passo, eu já posso colocar o número C e D para ser somado no primeiro passo, né? A partir do momento que o A e o B passarem para o terceiro passo, o C e o D já podem passar para o segundo passo, e eu posso colocar um E e um F. Ele está bonito aqui, né? Posso colocar um E e um F já no primeiro passo. Então ao mesmo tempo eu tenho um par E e F no passo 1, C e D no passo 2 e A e B no passo 3. Então eu estou fazendo ao mesmo tempo três operações, né? A hora que esse cara aqui passar para o passo 4, a gente não pode ainda colocar mais coisas porque pode ser que ele volte para o passo 3, né? Então esse cara fica preso. Mas eu consigo, do jeito que as coisas estão aqui, somar três coisas ao mesmo tempo. Então eu vou fazer um processo da soma de três coisas ao mesmo tempo. Quanto tempo leva para uma soma entrar até ela sair? Continua levando no mínimo quatro ciclos. Contudo, a primeira leva quatro ciclos, a segunda leva quatro ciclos, tudo bem. Só que se a primeira entrar no tempo zero, ela sai no tempo quatro, né? Saída, quatro ciclos depois. Só que a segunda, ela não entrou no tempo cinco, ela entrou no tempo dois, ela vai sair no tempo seis. A terceira vai entrar no tempo três, vai sair no tempo sete. Então eu vou conseguir colocar como saída do meu somador de floating points um par de números somados a cada ciclo. Então, olha só que interessante. A latência para a soma é de quatro ciclos. Claro, aqui supondo que cada passo aqui leva um ciclo. A latência são de quatro ciclos. Contudo, eu consigo ter uma vazão de uma soma por ciclo. Contando aqui que eu não preciso fazer vários passos aqui de arredondamento e normalização, né? Então eu consigo fazer esse tipo de coisa usando uma ideia de pipeline. A gente vai voltar a falar dessa ideia, a gente vai voltar a falar sobre pipeline quando a gente vai falar sobre o processador mais adiante. Mas por enquanto aqui está uma primeira apresentação disso. Legal? Bom, e multiplicação de pontos flutuantes? Vamos começar a fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Começar com números em decimal e depois a gente traduz isso para números binários e a gente vê como é que funciona. Eu tenho aqui uma versão decimal, 1,10 vezes 10 a décima, mais 9.200 vezes 10 a menos 5. 9.200 são, né? 9,2, né? Porque aqui está com ponto, mas deveria ser vírgula porque aqui em português é vírgula, né? Primeiro ponto, somos expoentes, né? Então, 10 elevado a décima vezes 10 elevado a menos 5 dá 10 a 5, né? Então somos expoentes, 10 mais menos 5, 5. Multiplico as mantiças. Então, 1,110 vezes 9,2 dá 10,212. É 10,212 vezes 10 a 5, a gente já tinha calculado o expoente, né? Agora, a gente precisa normalizar o resultado. 1,0212 vezes 10 a 6. A gente arredonda e renormaliza se necessário, né? Então, arredonda fica 1,012 vezes 10 a 6. Muito bem. E eu determino o sinal do resultado usando o sinal dos operandos, né? Então, o resultado aqui, como os dois eram positivos, o sinal aqui positivo também. Vamos jogar isso agora para o binário. Um binário de quatro dígitos. Então, tem aqui 1,010 vezes 2 elevado a menos 1, vezes 1, menos 1,1. Esse 2 aqui, na verdade, não é 2, né? Ele é o 2 pequeno aqui embaixo que está indicando a base, por algum motivo ele vai ficar aqui em cima. 1,10 na base 2, vezes 2 elevado a menos 2. E a mesma coisa aqui, 1,5 vezes menos 0,4,3,7,5. Somos expoentes. Cuidado, porque os expoentes são guardados com bias, né? Então, a gente precisa descontar isso quando estiver fazendo a conta para não contar o bias duas vezes. Então, sem o bias, é menos 1, mais menos 2, que dá menos 3. O bias vai ser menos 1, mais 127, que é o bias, mais menos 2, mais 127, que dá menos 3, mais 254. Disso, a gente tem que subtrair menos 127, porque a gente somou bias duas vezes aqui, né? Então, é 3 mais 254 menos 127, que é igual a menos 3 mais 127. Chegamos no mesmo número aqui, mas o número que a gente vai armazenar, efetivamente, no final, ali é 124, né? 177 menos 3. Multiplico a matiça. 1,0,0,0, vezes 1,1,0,0, tá? 1,1,0, vezes 2 elevado a menos 3, que a gente já tinha calculado aqui. Normalizo o resultado, verifico se deu overflow, underflow. Quando vai dar overflow, underflow? Quando normalizar, o expoente explodir, por exemplo. Ou o expoente passar o maior expoente possível, ou ficar menor do que o menor expoente possível, né? Então, pode ter underflow e overflow. Então, normaliza, verifico overflow, underflow. Arredondo e normalizo novamente, se necessário. E, finalmente, um quinto passo aqui, que é determinar o sinal. Como era um positivo vezes um negativo, o sinal aqui vezes um negativo. Coloco o sinal negativo no resultado. E tá aí, tá pronto. O hardware para a modificação de ponto flutuante é muito parecido com o de somas. A diferença só é que, no lugar de um somador para as matistas, eu vou colocar o multiplicador. A aritmética de pontos flutuantes nos processadores, a gente falou da soma e da modificação. Mas, em geral, ele lida com umas poucas operações. Soma, subtração, multiplicação, divisão, inverso, né? Um dividido pelo número e raiz quadrada. E ele também traz o hardware necessário para fazer a conversão entre o número inteiro e o número de ponto flutuante. Em cada operação, em geral, de ponto flutuante, leva vários ciclos de clock do processador. Mas, como a gente viu, a gente pode colocar no pipeline. Então, mesmo que a latência para a gente reobiter o resultado continue sendo vários ciclos de clock, a gente consegue ter uma vazão que é menor do que a latência. Tá legal? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar, então, sobre as instruções de pontos flutuantes no MIPS. Tá legal? Então, até lá.